começando lá no youtube também então hoje a gente vai a gente vai falar sobre um tema né que foi escolhido por vocês aí na pesquisa durante semana que é como saber se a música está boa para minha voz então recomendo a galera que está aí no instagram que eu tenho um link na nossa bio do youtube e aí vocês podem entrar no youtube e ver a nossa live lá com os slides também a gente vai ter alguma vai ter alguns momentos que eu vou usar o teclado e aí dá para vocês acompanharem também o que eu vou fazer no teclado não tá tudo certo aí temos aqui o joão aí que tá ajudando aqui é quase nosso assistente aqui vai falar sobre as perguntas e quem for mandar pergunta e ele vai ler para a gente ali separar as perguntas e vão falar beleza e aguardar aí mais uns um minutinho dois aí para ver o instagram tem a galera já e pode ir mandando mensagens aí que a gente vai vendo fala aí quem tá aí ao vivo para mim aqui não tá aparecendo por isso que eu não tô conseguindo ver mas vamos lá então galera ó quem puder né vai lá para o youtube a gente vai começar o com os slides também beleza ó recomendo que vocês peguem o um lápis uma um papel para vocês poderem fazer rascunhos hoje porque eu vou falar sobre alguns assuntos né de escalas e a gente vai fazer juntos aqui também essa nota essas anotações né então pode pegar quem tiver aí também um violão perto né quem tiver um teclado é recomendo que também possa estar perto para poder usar enquanto a gente faz alguns exercícios aqui hoje ok então vamos lá qualquer coisa só mandar aqui no chat no chat aqui eu tô tô vendo as perguntas também só dá um oi falando aí que o seu som tá legal tá funcionando bem então beleza então nossa live 01 isso é muito bom a gente pretende manter né o essa live agora toda segunda às sete meia e aí vamos falar sobre diversos assuntos como esse aqui né que trata de várias coisas teóricas mas também é tem várias áreas tem tanta parte de harmonia conhecimento harmônico conhecimento de percepção conhecimento de voz né de extensão vocal e aí junto um montão de coisas então vai ter lá que a gente vai falar sobre violão lives que a gente vai falar sobre questões teóricas às vezes até de provas também de questões de provas e o a participação de vocês também falando para gente o assunto é muito importante para a gente poder ir direcionando de acordo com a galera que está seguindo a gente bom então antes de começar falar aqui para vocês então esse é um projeto nosso para os 10 anos do catavento a gente está completando agora em março e a live né de segunda-feira é um dos projetos né que vão começar acontecer o podcast né que a gente vai fazer várias entrevistas né com pessoas da do do ramo de educação musical é pessoas do ramo da música às vezes técnico de sonorização pessoas trabalham com iluminação com produção é vamos ter também alguns encontros para falar sobre discos sobre compositores sobre estilos musicais é sobre várias coisas também que estão em volta do mundo da música que não é só o aprendizado do instrumento e vai ser bem bacana isso daí também a gente vai publicar semanalmente e dentro desse projeto também está a transformação dos nossos cursos em cursos online né então um dos lançamentos que a gente vai ter também esse ano é o nosso curso violão definitivo que ele tem todo o conteúdo do nosso curso de violão que a gente atualmente utiliza aqui no movimento que são quatro livros né um conteúdo aí de dois anos de estudo dois anos e meio que vai do básico até o intermediário avançado ali e dali a pessoa consegue já se especializar em outras áreas também que queira né de repente pode ir para um violão clássico ou leitura de partitura estudar um pouco mais de harmonia mais improvisação violão brasileiro então isso é uma base muito boa que serve para tanto 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 as pessoas que ainda não começaram a estudar ou pessoas que começaram a estudar e querem ter uma base melhor também sobre o violão né às vezes começou a aprender sozinho tem algumas dúvidas e quer começar a entender melhor então para ficar por dentro disso tudo né minha dica é espero que vocês aí se inscreva em nosso canal deixe nos comentários aí sugestões de de aulas de conteúdos pode seguir a gente lá no Instagram que a gente vai fazer resumo disso tudo por lá e também o cadastro também para nosso grupo do WhatsApp e para o nosso grupo também de e-mails que vai a gente vai enviar o material dessa aula por lá ok então lá o pessoal começando aqui é o que que é necessário a gente saber para a gente poder é começar a descobrir como a gente vai saber se aquela música tá boa para nossa voz essa pergunta eu coloquei até com esse título mesmo porque é a forma que a gente fala mesmo né popularmente né a música não tá boa para mim é mas tem outros termos que a gente pode usar para falar isso melhor é que seria não tá dentro da minha extensão vocal né então uma das coisas ali são três coisas que a gente vai falar hoje uma delas é conhecimento da nossa própria extensão vocal as outras né são direcionadas para parte harmônica né que também é saber identificar as tonalidades de uma música para você poder ter uma noção de saber exatamente qual tom que tá aquela música e também conhecimento de escalas eu vou explicar porque que as escalas entram também é nessa parte do que é necessário saber para poder entender isso aí do de quando a música está boa para gente o que acontece muito são pessoas às vezes que fazem aula de canto são cantores e não possui uma base ainda boa essa parte harmônica né de saber falar para o instrumentista o que que ele precisa que a gente fala se a música não tá boa mas para onde vai né o que que ela o que que você tá querendo né você tá querendo ter um timbre que que trabalha outras regiões de ressonadores você quer que aumente o tom mais quanto né para você também saber conversar com instrumentista e das informações que ele precisa e para quem é instrumentista também né saber conversar com o cantor né conhecer né ter essas perguntas de conhecer qual a extensão do cantor que você está acompanhando para você poder adequar também a música para ele quando você for criar um arranjo vídeo você saiba o que você quer para aquele cantor né e para quem toca e canta fica aí também melhor para você conhecer a sua voz e poder criar o seu repertório já mais confortável né trabalhando uma região melhor da sua voz e então agora a gente vai falar passo a passo sobre cada uma dessas desses três aspectos aí que a gente precisa saber saber e eu vou começar sobre a identificação de tonalidades né o que que é necessário para a gente identificar tonalidades e porque é importante né ao definir né depois que a gente define qual música que a gente quer trabalhar a gente analisa a sequência de acordes né para a gente descobrir a tonalidade e a gente pode fazer isso de duas formas né você pode de repente fazer tirando a música de ouvido né você vai pegar vai começar a tirar os acordes todos de ouvido depois você vai ver essa sequência de acordes e você vai conseguir identificar qual tonalidade aquela música tá sendo tocada e outra é você já pegar as cifras né e você vai adiantar esse lado é importante você trabalhar tirar a parte do ouvido de tirar música do ouvido porque muitas vezes as cifras também estão erradas estão algum com alguns erros né e descartar né aquela parte lá onde eles colocam a tonalidade da música que geralmente não tá correta é aquilo lá muito mais para a gente saber que a gente faz assim de aumentar meio tom abaixar meio tom então aquilo é só uma referência para gente mas o que eu costumo ver é que geralmente essa indicação de tonalidade nas cifras estão erradas então é importante conhecer né o que eu vou mostrar agora a gente fala de campo harmônico que é o conjunto de acordes dentro de uma tonalidade para você poder identificar corretamente a tonalidade daquela música e não é é lógico que esse estudo né do de harmonia de campo harmônico de como identificar uma tonalidade é um estudo que vai ser tem muita coisa para se aprender mas hoje eu vou mostrar para vocês aqui é o básico da do campo harmônico para quem nunca viu já tem uma noção do que é e pode começar a procurar assuntos relacionados a isso e para quem já sabe poder dar uma relembrada ou às vezes até afirmar um pouco esse conhecimento aí beleza bom então aqui ó o próximo aqui eu mostro o que que é necessário para gente chegar ao campo harmônico né como é que se chegou ao campo harmônico é lógico que existe já fórmulas né ou até tabelas que você você pode fazer e você olhar mais rapidamente ali né de forma prática você pode criar umas tabelinhas e você já ir mais rápido mas vai chegar o momento que quando aparecer alguma harmonia que utiliza coisas diferentes que você vai se perder um pouquinho ali você já não vai saber identificar então é o que que a gente vai fazer durante essas lives todos aí né que a gente vai trabalhar em segundas-feiras a gente vai ter aulas específicas tá sobre intervalos musicais que são muito importantes para isso é a base de tudo a formação de escalas a formação de acordes e aí sim chegar ao campo harmônico beleza então aí eu coloquei né esse caminho que primeiro a gente monta a escala depois a gente monta os acordes em cada grau da escala e aí a gente tem o campo harmônico daquela tonalidade esses quatro tipos de escalas aí são as escalas chamadas escalas tonais são as escalas que vão gerar esses campos essas tonalidades então tem a escala maior menor harmônica menor melódica e maior harmônica hoje a gente vai focar no campo harmônico maior que vai ser um vocês vão encontrar em diversas músicas e já para dar essa base para vocês os acordes a gente vai ter também uma aula mostrando como é a formação dos acordes o que são tríades que são tétrades acordes né basicamente são são formados por três notas tônica terça quinta aí são chamadas de tríades e nós temos as tétrades que são tônica terça quinta e sétima certo e aí logo depois disso que a gente faz esse processo a gente consegue chegar ao campo harmônico e as funções de cada acorde de cada grau desse campo dentro do sistema tonal e o se vocês tiverem alguma dúvida já pode ir perguntando aí que a gente vai aproveitando e falando aqui também junto é agora vamos vamos tem só som na esquerda hein o mas tá chegando legal tá numa altura boa tá dando para ouvir ver se vai melhorar agora mudou alguma coisa legal beleza tem que ver só depois não vai achar né o beleza galera depois comenta aí se tá chegando um volume bom se tá dando para entender se quer que fale um pouco mais devagar que passar alguma coisa vocês podem falar então olha só é aqui eu botei como exemplo tá a escala maior de dó que é a sequência de notas naturais que a gente tem tá então agora pode ser se vocês já estão com uma folhinha aí do lado pode ser uma hora que vocês já comecem a anotar aí essas questões então a escala maior ela vai ter essa sequência de sete notas e vai ter o semitom do terceiro para o quarto grau e do sétimo para o oitavo então essa característica da escala maior todos os intervalos são maiores e justos que a gente vai ver mais à frente nas aulas de intervalo e o semitom né tá entre o terceiro e quarto grau e o sétimo oitavo aqui também já coloquei o exemplo de como de como se gera a escala menor natural ela vem do sexto grau da maior onde a gente posiciona ele né como cento tonal e aí você tem a formação da escala menor natural e são depois os tons relativos também que vai ajudar pra gente identificar tonalidade então a gente vai ver que os acordes são são os acordes que serão usados serão iguais mas aí pode estar em dó maior ou lá menor esse exemplo de formação de escala né colocado em outra tonalidade como sol maior já vai formar outras notas então quando a gente segue aí nessa questão de tom tom semitom tom 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 semitom que seria o semitom terceiro para o quarto do sétimo para o oitavo então aqui você tem o sol para lá é um tom lá para si é um tom se para dó semitom dó para ré tom ré para mi tom me para faça sustenido um tom e aí do faça sustenido para o sol um semitom e aí você já tem a nota a primeira nota alterada né que faz a diferença entre o sol e o dó então a nota que diferencia a tonalidade ali a escala de dó para sol eu faço sustenido e no caso aqui de sol a gente também pode pegar o sexto grau que gera o tom relativo que é o menor então o que é que eu recomendo que vocês faça aí vocês podem começar a montar essa escala maior em outras tonalidades e vocês podem seguir essa essa sequência né de tom que o primeiro segundo grau de tom do segundo terceiro de tom e depois vem o semitom então você guarda tom tom semitom depois tom 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 semitom de novo então tom tom semitom tom 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 semitom e aí você pode montar de outras tonalidades lá maior é maior me maior fá maior tá em fá maior já vai aparecer a primeira nota alterada com bemol e aí a gente vai ver né mais à frente que existem as duas famílias né família do das tonalidades sustenidos e as tonalidades em bemol tá isso também é uma coisa que as pessoas que acabam não aprofundando muito não consegue reconhecer muito bem as tonalidades que utilizam o bemol e isso vai dificultar também nessa identificação de tonalidade então por alto aqui né para quem ainda não conhece começar a entender a gente primeiro naquela coisinha que eu mostrei lá atrás primeiro foi a escala depois monta os acordes que é na tônica terça e quinta e a gente vai ver aqui como fica isso no final quando a gente faz todos esses acordes né então a gente pode fazer como tríade três sons tônica terça e quinta ou tetrade aqui o exemplo que eu trouxe foi de tríade então olha só quando a gente pega lá a escala de sol maior e a gente faz esse esqueminha ali de tônica terça e quinta utilizando as notas que estão dentro da escala a gente vai ter depois a formação dos acordes ali do campo harmônico então a gente pega lá sol sendo a tônica dentro dessa escala terça dele é o si e a quinta é o ré e essa formação de notas vão formar um acorde maior de sol maior então resumindo ali embaixo já já coloquei também para vocês quais são os acordes de sol maior né sol lá menor se menor dó ré e menor a sustenido meio diminuto no caso a tríade é o diminuto mas que não se usa muita tríade diminuta né no como o acorde a gente vai usar mais como meio diminuto isso aqui também faz outra fórmula tá a gente tem ali como a gente teve o tom tom semitom lá da escala a gente também tem essa fórmula dos acordes que a gente pode pensar mais rápido na hora quando a gente já conhecer as escalas a gente joga lá então a gente vai ter o primeiro acorde maior os outros dois menores depois dois maiores um menor e o outro o meio diminuto tá eu vou dar um exemplo agora de uma música né que utiliza perfeitamente o campo harmônico de dó maior pegando lá a escala de dó tá usando isso aqui vou mostrar pra vocês voltar então se a gente seguir aquele padrão lá do primeiro acorde maior a gente vai ter o acorde de dó de dó maior o segundo acorde vai ser ré menor o terceiro acorde vai ser mi menor o quarto acorde vai ser fá maior o quinto sol maior o sexto lá menor e o sétimo o si meio diminuto tá aqui a cifra também menor 7 bemol 5 e aí pergunto assim por que que isso é importante pra gente poder agora com esses acordes aqui até se a gente quiser criar uma sequência harmônica com esses acordes você vai ver que encaixa perfeitamente né não vai ter nenhum acorde que sai fora ali que vai ficar estranho naquela tonalidade pra quem ainda tem dúvida sobre tonalidade eu costumo muito tocar assim uma sequência de quatro acordes que fazem parte do mesmo campo harmônico então isso aqui dá tudo dentro de dó se eu tocar um outro acorde que não faz parte tu vê que já foge totalmente daquele centro tonal né então isso a gente começa a entender o que é tonalidade por que que às vezes parece que a gente tocou um acorde errado né é porque ele faz parte de outra tonalidade e não faz parte de tonalidades próximas né a tonalidade que a gente está tocando que pode acontecer de ter acordes de outras tonalidades que são os tons vizinhos do próprio relativo do homônimo coisas que a gente vai ver também é e aí sabendo isso a gente consegue identificar né uma música a gente vai tocar a sequência dela e vai conferir né se está em dó maior ou se olhando a cifra também rapidinho a gente consegue identificar por esses acordes então vou tocar uma música aqui só pra vocês verem como usa exatamente a sequência de dó então aqui deixa eu botar na outra câmera aqui de novo olha só foi aquela sequência que eu acabei de tocar né de dó sol lá menor fá então vamos lá vamos lá Let it be And in my heart of darkness She stand right in front of me And speaking words of wisdom Let it be 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 Whisper words of wisdom Let it be 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 Whisper words of wisdom Let it be E aí, galera? Então, são acordes que fazem parte da tonalidade de Dó maior Mesmo no refrão ali, que a gente usa aqui, Lá menor Lá menor com baixo em Sol Que pode parecer que é um acorde estranho Isso é uma inversão do baixo E essa nota Sol faz parte da tonalidade Então, quando a gente toca, na verdade, um Lá menor com baixo em Sol A gente está tocando o acorde Lá menor 7 E esse acorde continua fazendo parte da tonalidade de Dó Então, tudo que se fez na música está dentro de Dó maior até agora Certo? Então, utilizando a ideia do campo harmônico Você vai conseguir ter certeza da tonalidade que está naquela música E se você é um cantor, você pode já começar a se aproximar dos instrumentistas Não achar que isso é um bicho de sete cabeças E conseguir conversar melhor sobre qual tonalidade está naquela música O pessoal do Instagram aí está virando de cabeça para baixo aqui No Instagram tem galera aí assistindo? Tem, tem 10 pessoas agora Show de bola Ó, seguinte então, galera Feito isso, a gente chega já agora na ideia da segunda parte lá Que eu falei conhecimento de escalas Então, até agora, a gente começou falando sobre a importância de saber a tonalidade, escalas E a terceira, a extensão vocal, beleza? A gente poderia saber qual o tom que a gente tem que cantar aquela música Antes disso, a tarefa prática para vocês Que é montar escalas maiores em várias tonalidades Aplicar a fórmula do campo harmônico nas escalas Aí você vai ter uma visão melhor do que é campo harmônico Pode até criar algumas sequências também Pode pegar músicas que já toca Identificar a tonalidade, comparar com o campo harmônico, beleza? E é o terceiro que eu acabei de falar Que é analisar músicas que já toca Você pega a música que está no seu repertório E começa a relacionar esse conhecimento do campo harmônico Com as músicas que já estão no seu repertório Então, vamos lá agora A questão da escala Por que é importante conhecer a escala? Então, nessa música de Let It Be Nós temos a tonalidade Dó Maior E o pessoal do Instagram aí, clica no link da Bio Vai lá para o YouTube Que vai estar um som melhor e as coisas Quando a gente sabe que a música está em Dó Maior Qual vai ser a escala, então, que vai estar sendo usada? As notas da escala de Dó Maior A melodia da voz vai estar cantando essas notas Então, aqui como exemplo São notas tudo, notas naturais Mi, Ré, Dó Mi, Sol, Lá Sol, Mi, Dó Sol, Lá, Mi Let it be Let it be Let it be Lombardi aqui Muito bom Então, galera Isso no piano Para a galera que é do teclado Que tem a noção do teclado Que tecnologia, hein, moleque Isso é até o pianinho ali Então, você faz aqui Mi, Ré, Dó Mi, Sol, Lá Então, se a gente pega a escala de Dó São as notas brancas Notas naturais Beleza? Então, a melodia da música está dentro da escala de Dó E aí, o que isso vai ajudar, gente? Complementando essa parte aí Da extensão vocal A gente vai conseguir identificar Se as notas que estão ali Dentro dessa escala Dentro da melodia da música Fazem parte da minha extensão vocal Certo? Quando a gente tira Quando a gente vai tirar A melodia de ouvido A melodia vai ser As notas que o cantor Provavelmente vai estar cantando Ou uma música instrumental Seria um instrumento A gente vai identificar Qual a importância De identificar a melodia De tirar a melodia de ouvido A gente vai identificar duas coisas Qual a nota mais aguda E qual a nota mais grave da música Muitas vezes a gente se preocupa Só com o agudo Para saber se a nossa voz Vai conseguir cantar aquela nota Mas a nota grave É tão importante quanto Se chegar naquela parte do grave E a gente não conseguir cantar Também vai acontecer A mesma coisa E a gente precisa mudar Essa tonalidade Certo? Então Primeiro passo Descobrir a tonalidade Para a gente saber Qual a escala Que a gente vai usar Para tirar a melodia De ouvido Como eu falei Essas duas coisas A gente pode utilizar Outras ferramentas Você pode olhar Já cifras confiáveis Onde estão dizendo A tonalidade Se você tem Um conhecimento De partitura Você vai conseguir Ler a melodia Que está escrita lá E você já pode Identificar isso Olhando a partitura Você já sabe Qual é o momento Que a voz está mais aguda Você vai lá Identifica aquela nota E você já sabe Se está dentro Da sua extensão vocal Ou não E mais É o que eu falo Esse processo De entender É importante demais Para a sua evolução musical Depois Como eu disse Como instrumentista Você saber conversar Com o cantor E como cantor Saber conversar Com o instrumentista Também Chegando aqui Então No nosso Último assunto Dessas três Coisas necessárias Para compreender Quando precisamos Trocar a tonalidade De uma música Para a nossa voz A gente chega No que é Extensão vocal Não sei se você já sabe Ninguém está mandando Pergunta aí não João? Por enquanto não Não é possível Só tem família Assistindo então Minha mãe Sua mãe Bianca Então galera Se não tiver aí Instagram aí também Vai mandando Para a gente responder Beleza? Extensão vocal É a coisa Mais importante Agora Para a gente poder Definir Qual a tonalidade Que a gente vai Usar para cantar Aquela música Eu vou dar um exemplo Aqui Com a minha Extensão Para vocês entenderem Quais são as regiões Da voz E como a gente vai Pensar isso daqui Eu penso Já na prática Em três regiões Região grave Então a gente sente Aquele som Na região do peito A voz masculina A gente vai ter aqui O Lá 2 Esse Lá Como nas nossas aulas Eu vejo que A grande parte Vai conseguir Fazer esse Lá Mais grave Se não conseguir fazer Vai ficar próximo Ao Si ou Dó Seriam essas notas Aqui E aí tem a parte Mais grave ainda Eu já posso Colocar aqui Um exemplo Do que está aí No slide Que a gente está vendo Que a gente viu Que é Tem a extensão vocal E tem também O termo textura vocal Que seriam as notas Que a gente canta Mais confortável Com maior qualidade Então a gente pode ver Então a gente pode ver aqui No Lá Uma nota ainda Que eu consigo fazer Mas quando eu vou para o Sol Apesar de eu fazer Não é uma nota Que eu vou escolher Para deixar dentro De uma música Que eu esteja cantando Então aí já começa Essa primeira ideia Então depois que eu tirei A melodia da música Que eu identifiquei Qual a nota mais grave O que eu já vou ver Está dentro Dessa minha extensão Está até o Lá Porque se tiver Uma nota mais grave Usando o Sol Um Sol sustenido Um Fá sustenido Eu já sei Que eu não vou conseguir Fazer aquele grave E aí já começa Essa ideia De mudança Da tonalidade também Valeu Vanessa Ó Plaft Zoom aí Excelente pessoa Para deixar os pequenos Atividades Recomendo aí A galera Entrar em contato Seguinte Depois que a gente Chegou aqui Eu fui até o Mi Aí seria o Mi 3 No teclado Depois eu vou mostrar Isso no violão Também Para quem tem o violão Toca o violão Saber onde estão Essas notas aí Depois que eu cheguei aqui Vou ter uma região Mais média Da minha voz Do Mi ao Si E aqui a partir do Dó Já tem uma região Mais aguda E aí eu vou fazendo Ali Vou estudando Isso Treinando também E identifico Qual é a nota aguda Que eu vou conseguir Fazer numa melhor Qualidade Com projeção Sem ser a voz de cabeça Tá Que feio E o seguinte É lógico que Essa extensão vocal Vai variar Se você É Adolescente Tá com a voz Também Ainda se adaptando Você vai ter Provavelmente Um grave Não tão grave Você vai chegar Até o Dó Então o Ré E o agudo Vai estar trabalhando Vai ter muita quebra Ainda Pra trabalhar isso Essa técnica vocal Na voz feminina Eu já vejo Eu já vejo o grave Chegando até o Sol Usualmente Esse seria o grave Feminino Até o Ré Mais agudo Aqui também Beleza? Isso seria a extensão Então De uma voz feminina Que a gente tenta trabalhar Pra desenvolver Essa extensão Do Sol Até o Ré E na voz masculina E trabalhar também Do Lá grave Até o Lá mais agudo A gente conseguir ter Essa elasticidade também Pra ter mais opções E vão ter vozes Que vão ter extensões Vão ter características Mais agudas Vão conseguir atingir Notas mais agudas E outras notas Mais graves E aí tem as classificações Clássicas aí Todo mundo já ouviu falar De barítono Soprano Então Mas Pro popular Eu prefiro pensar Na nossa extensão E a gente adaptar O arranjo Pra aquilo que a gente consegue Trabalhar Na melhor qualidade Da nossa voz Então Mostrando aqui No violão Pra galera que toca violão Conseguir fazer Esse trabalho aí É o seguinte O Lá 2 Que eu toquei no piano Vai ser A corda solta aqui Então a gente tem Lá Si Dó Pode deixar aí mesmo De outra maneira E aí A gente vai subindo A escalinha de Dó Aqui Quem conhece já as notas No braço e violão Só fazer As notas naturais Vai subindo Para chegar no agudo Ali na nota Que você Tá conseguindo fazer E aí pode treinar Até do jeito Que eu fiz Ali no teclado também Um conjunto de cinco notas Um conjunto de três notas E aí você vai trabalhando Essas regiões Então ó Posso usar aqui Nó Ré Mi Ré Nó Ó E aí vai subindo também Treinando isso daí Então a identificação Do som Você saber Que você tá cantando Aquele som também É um processo Que você vai adquirindo O que eu já dou a dica Aí pra quando você For descobrir A melodia da música É que As notas Da escala E os acordes Que estão por trás A melodia Vai estar dentro Do acorde Vai ter algumas notas De passagem Que a gente chama Mas naquela Como a gente contou O campo harmônico Lá Igual o Dó maior Dó Mi Sol A melodia Provavelmente Vai estar Começando Em uma dessas notas Ou tendo Uma nota De passagem Mas sempre assim A nota Da cabeça Seria uma nota Do acorde Então a junção Desses conhecimentos Todos Vai te dando base Pra tirar isso tudo E conseguir Identificar a melodia E as coisas Todas que precisa Então pessoal Dentro de uma De uma aula de canto Se alguém já faz Aula de canto Ou com a gente Ou em algum outro lugar Você pode pedir Pro seu professor Já te falar isso Qual é a nota Que você tem Qual a sua extensão Quais são as notas Que você alcança E Pra você já ter isso Com você Pra você justamente Perguntar Pra um instrumentista No caso lá um dia Você chegar e falar assim Qual a nota Consegue tirar essa nota Mais aguda pra mim Pra eu saber se está dentro Lógico que você vai sentir Um desconforto Se estiver fora Da sua extensão Mas aí agora Que chega a hora De saber O quanto Precisa mudar Então quando a gente Começa A ter essa noção Das notas A gente consegue Definir O quanto Que precisa Mudar De uma tonalidade De uma música Certo? Então Você analisou A melodia A melodia Da música Inteira Identificou lá A nota mais aguda E mais grave Quais são As ações Que você vai fazer Em relação a isso Se você Tem Se a melodia Tem notas Mais agudas Do que você Alcança Você vai ter Que Abaixar O tom Da música Beleza? E aí por isso Que é importante Identificar a nota Mais grave Para você saber Se você desceu Vou descer Dois tons Aqui da música Se essa nota Mais grave Lá Também não vai ficar Fora Da sua extensão Vocal Entendeu? Você vai movimentar A melodia incompleta Da música ali E aí você tem Por exemplo Se você descobriu Que a nota Mais aguda Da música Vamos dizer Que a sua extensão Aqui Como uma voz Masculina Seja sol Esse sol aqui E você identificou Na música Que a nota Mais aguda É Lá Está chegando Aqui no Lá Então O que a gente tem Aqui? A distância De um tom Da nota Mais aguda Para a sua Nota Na extensão vocal Que você alcança Aqui por último Então Se você tem Aqui O que você vai fazer? Vou baixar Um tom Na música Para chegar Na minha Nota Aqui dentro Da extensão Vocal Beleza? Então você já Começa a falar Com mais certeza O quanto você Precisa Descer A tonalidade De uma música Não fica no chute De um teste E tal E vai Fica muito mais Objetivo De você Falar Com as pessoas Outra coisa Outra coisa Que pode acontecer É Melodia Possui notas Mais graves Do que Está na sua Extensão vocal Então você Já começa A pensar Em aumentar A tonalidade Da música Isso acontece Muito Quando Às vezes As mulheres Vão cantar Músicas São interpretadas Originalmente Por homens E E aí acontece Essa Fazer um arranjo Para a voz Feminina Geralmente A gente vai Aumentar a tonalidade Quando você Tem só A ideia De cantar Uma oitava Acima Que é o que Acontece Muito As mulheres Pegam a música Que estão Para a voz Masculina E aí canta Um tom Acima Um tom Não Uma oitava Acima Isso Fica É mais Prático Algumas músicas Dão certo Mas É complicado Assim Porque fica Às vezes Muito agudo Então se você Sabe Que você não Precisa Só cantar Uma oitava Acima Você pode Pegar essa música E subir Às vezes Dois tons E meio Já pensando Nisso Nessa extensão Vocal E vai ficar Perfeita Para você Cantar Aquela música Também Para a galera Que está acompanhando Aluno Às vezes Galera tem que dar Um oi no chat Para saber Que está acompanhando Que não tem A voz tão grave Também vai poder Adaptar essa música Dentro da extensão Vocal E aí Vou abrir Uma aguinha Aqui E aí a gente chega Também na terceira função Disso que seria A melodia está dentro da extensão vocal Mas não está conseguindo explorar a melhor sonoridade que você quer Você está bom Não está forçando Não está grave nem agudo Mas também não está na minha melhor região Então você pode E deve Procurar Essa tonalidade Para que você explore Um melhor timbre da sua voz Dentro dela Isso aconteceu até Numa Uma música Que a gente estava ensaiando Estava dentro da extensão Da cantora Mas eu até falei Vamos aumentar um tom Porque eu acho que vai ficar melhor Melhor para você E é até diferente isso Aumentar um tom E ficar melhor Porque fica assim Fica confortável também E ainda consegue explorar Um timbre Melhor ali Às vezes não está tão Não está sendo muito aproveitado Eu vou dar um exemplo aqui agora Com outra música Que ela tem originalmente Uma tonalidade E aí geralmente eu canto ela Um tom abaixo E também é por isso Não é por Por não estar dentro da extensão Porque eu prefiro cantar Uma tonalidade abaixo Para ficar mais confortável E eu conseguir explorar também Outros timbres dentro dela É a música Estando by me Originalmente em lá A melodia começa aqui Quando a noite Quando a noite Começou Quando a noite Começou Quando a noite E a terra está morta E o moito É só a noite Que você vê No, I won't be afraid No, I won't be afraid Just as long as you stand Stand by me So, darling, darling, stand by me Oh, stand by me Stand by me Stand by me Então, dá pra cantar, mas eu prefiro, às vezes, tocar em sol Aquela melodia que começava aqui, ó Que era dó sustenido em mi Descendo um tom, passa a C, Si e Ré When the night, when the night has come And the land is dark and the morn It's only life you see No, I won't be afraid No, I won't be afraid Just as long as you stand Stand by me So, darling, darling, stand by me Oh, stand by me Stand by me Stand by me Eu faço a escolha de tocar um tom abaixo Pra ficar mais confortável também Não ficar sempre usando a nota mais aguda da extensão Porque, às vezes, num show, numa apresentação Que você vai cantar 15, 20 músicas Você tem que dosar isso, né? De não ficar sempre com músicas que estão sempre lá Na sua nota mais aguda Forçando, tendo aquele desgaste também Porque senão vai chegando no final do show Com uma voz mais cansada Então, até isso, na hora de montar o repertório De você pensar nessa sequência de músicas Depois de uma música que tem um esforço maior Você vai ter músicas um pouco mais tranquilas pra cantar E conseguir aguentar toda a apresentação Certo? Pessoal, tá chegando então aqui, né? Já ao final Vou fazer um resumo aqui do que a gente falou Então, a gente trabalhou Falamos sobre, né? Por alto, né? Sobre formação de escalas Sobre campo harmônico Identificação de tonalidades Tirar melodias de ouvido Identificar notas mais agudas, mais graves Conhecer extensão vocal Certo? São tudo passos importantes aí Pra gente Conseguir Identificar uma melhor tonalidade pra gente E aí, depois disso tudo São essas três ações Que a gente deve pensar Tá muito aguda? Tá muito grave? Ou eu quero explorar Um outro timbre Ter coisa diferente E até, inclusive A mudança de tonalidade Pra fazer um arranjo Às vezes é o primeiro passo Pra se fazer Pra você tirar um pouco Quando a gente quer fazer um arranjo Diferente Um pouquinho diferente do original Primeiro passo A gente quer fazer Em outra tonalidade Que a gente já Tira daquela lembrança Do original E já começa a criar Uma cara mais própria Pra aquele arranjo Certo? Então, pessoal Perguntas aí Algumas perguntas Pra gente finalizar Todo mundo compreendeu legal Quer que eu responda alguma coisa Pode mandar aí Que a gente está chegando Ao final da nossa live Eu não queria fazer Uma live muito extensa mesmo De uma hora e pouca Duas horas Que ninguém aguenta muito E aí Sempre mede aí Esse tempo Pra gente poder falar Mais objetivamente No assunto Então Relembrando aqui O material da aula Pra quem quiser A gente tem Um link Na bio também Do Instagram Pra fazer parte do grupo Do grupo Catavento Lives E também tem a página Que faz o cadastro Do e-mail Pra quem quiser receber Pro e-mail O conteúdo Os lembretes Também Das nossas aulas É importante Então A participação De vocês Espero que vocês tenham gostado Foi a primeira live Que eu fiz Nesse molde Aqui De falar sozinho Aqui pra câmera É complicado Porque sempre A gente espera Aquela reação Do aluno Quando a gente Tá dando aula A gente Tá sentindo ali A pegada Que tá levando Então se ficou Alguma coisa Que passou Pode mandar Pra mim E aí eu respondo Pra vocês Também No direct Ou Alguma outra Plataforma Que vocês entram Em contato Com a gente Beleza galera A Lorena perguntou Uma coisa Uma dúvida Que eu percebo Alguns alunos Também é fácil Colocar qualquer música No mesmo tom Tipo padronizar Colocar tudo em sol Que sempre vai ficar bom É verdade isso aí O Lorena É nosso professor De canto Em Valença E é uma coisa Comum A se confundir Que é o canto Melhor e sol maior Tipo Como se fosse Uma tonalidade A melhor tonalidade Pra voz E não existe isso Por que? Dentro da Das diversas músicas Que vão estar em sol maior Vão ter músicas Que vão explorar Regiões mais agudas E músicas Que vão explorar Regiões mais graves Não quer dizer Que toda música De sol maior Vai estar dentro Da sua voz Pode ter música Em sol maior Que está fora Da sua voz Mesmo você achando Que vai ser A sua melhor tonalidade Então não existe Uma tonalidade certa Pra nossa voz Não existe uma tonalidade Da nossa voz É justamente isso Vão ter músicas Em ré Que vão estar Dentro da sua extensão vocal Vão ter músicas Em sol Que não vão estar Dentro da sua tonalidade Da sua extensão Então Quanto mais você entender Compreender Que faz parte Da melodia E não só De tonalidade Não é tom E aí Você vai ter Muito mais Embasamento Pra Chegar Pros músicos Pras bandas E falar Baixa Meio tom Aí se o cara Vem dar alguma coisa Você vai saber falar Porque o que acontece Muitas vezes A tonalidade Que vai ser boa Pra sua voz Pode gerar Uma certa dificuldade Pro instrumentista Que aí vai ter que De repente Trabalhar com Capotrache São tonalidades Que às vezes Vai ter muita pestana E aí chegar No consenso Ali também De conforto Pro instrumentista Seja uma tonalidade Também Nisso Na questão do violão Que eu falo De ser com muita pestana Então Às vezes Meio tom Pra cima Pra baixo Já resolve isso Ou a pessoa Saber usar As formas Que o Capotrache Ajuda também Pra isso De encontrar Outras formas Acordes abertos Também Então Alguma questão De alguém Que está assistindo Alunos Que estavam aí Instagram Tem alguma Chegou a ver Galera comentou Alguma coisa Aí O João Pedro Ficou pra selecionar As melhores Perguntas Aí fala Tem um cara Que mandou Oi Pra você Ai meu Deus Tô ferrado Tô ferrado Então Pessoal Muito obrigado Deu tempo Certinho Do Instagram Essa live Vai ficar Disponível No nosso canal Do Youtube E também A gente vai Ver Algumas questões Que a gente pode Desmembrar Esse assunto Com vocês E Até a próxima segunda Durante a semana A gente vai Trabalhar também Uma pesquisa Pra ver Os próximos assuntos A gente já tem Pelo menos Uns 40 assuntos Já selecionados Para as próximas lives Então Praticamente Esse ano inteiro Já está garantido Essa aula Segunda-feira Então Se você Quer aprender Música É um excelente horário Para você estudar Com a gente Acompanhar E quem tiver Interesse Em realizar Uma aula Experimental Com a gente Também pode Entrar em contato Que a gente Agenda o horário E faz Essa aula Com você Pate-papo Com vocês Presencialmente E online Valeu Galera Até a próxima E até a segunda Um abração